Sempre me pergunto para uma youtuber se ela já vem sem desistir de gravar. Quer saber a minha resposta e o porquê? Então vem comigo! Então, eu já vim sem várias vezes sem parar de gravar por vários motivos. O primeiro motivo é porque hoje o mundo youtuber tem uma porção de negativismo muito grande. Tanto no sentido de... Hoje em dia se faz muito sucesso falando mal dos outros. É impressionante a quantidade de vídeos que são viralizados Com pessoas que falam mal das outras. No tempo que eu me inspirei em youtubers, era muito diferente. A gente se apaixonava, se encantava com o que as pessoas tinham para falar de bom. E hoje parece que os valores se inverteram, sabe, na internet. E esse negativismo está tanto nas pessoas que fazem os vídeos, como nas pessoas que comentam. É muito comentário pejorativo, sabe? Nada incentivador. Que não só eu, mas todos os canais recebem. As pessoas se satisfazem em fazer mal para o outro. É uma satisfação gratuita em fazer mal para o outro. Então esse é um dos motivos que eu pensei, que eu já pensei em parar de gravar. Um outro motivo é... A gente sabe que hoje se a gente não tem tempo para se dedicar bastante ao youtuber. A gente acaba não sendo concorrência a ninguém. É... As pessoas que são inscritas e as pessoas que não são inscritas, mas que visitam o nosso canal, elas querem uma regularidade sobre o conteúdo que você posta. E eu, na verdade, não tenho esse tempo hábil para fazer isso. Eu não tenho a possibilidade de estar postando com essa regularidade. Ou em motivos pessoais. Então, por essa capacidade de manter essa regularidade, até com respeito a quem assiste, eu já pensei também em parar de gravar muitas vezes. É... E tem aquela questão que a gente se prende várias vezes de... É... Hoje está tudo tão profissional no Youtube que você espera, você deseja que o seu canal seja tão profissional quanto. É... Há quatro anos atrás era tudo muito diferente, né? Tudo era muito caseiro. Hoje não. Hoje os vídeos de canais muito pequenos começam muito profissionais. Então, quando você não tem essa possibilidade, você acaba desanimando. É... 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 Uma coisa também que me levou a pensar em desistir. É... 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 De... É... É... Dicas de beleza. Então, eu não me vejo fazendo coisas que fazem sucesso em outros canais. E... É lógico que eu quero o sucesso da Melo de negativo. Eu não quero alcançar grandes gurus. Mas, é lógico que a gente espera um pouco de reconhecimento no trabalho que a gente faz. Porque não é fácil, gente. Demanda muito tempo do nosso dia. A gente se prepara pra gravar. A gente faz as pesquisas. A gente testa os produtos. No meu caso, eu compro todos os produtos. É... A gente avalia todos os quesitos que tem que avaliar. É... A gente se prepara pra gravar. A gente para pra gravar. A gente para pra editar. Tem que subir o vídeo. É... Então, é um tempo muito grande que a gente se dedica a vocês. Então, quando a gente não tem o retorno, a gente se sente desmotivado e pensa certamente em parar de gravar. Mas... É... Eu tô aqui porque eu gosto disso. Eu gosto do que eu faço. É... Eu acho que... É... Eu não posso me prender as pessoas que não gostam ou que não assistem os meus vídeos. Que ainda não tem conhecimento. Eu me prendo as pessoas inscritas que assistem os meus vídeos. Que... Aproveitam as minhas dicas. Não só aqui no canal, mas no blog. O blog já tem 5 anos. Então... Eu já vi relatos de pessoas que compraram o produto de acordo com as minhas resenhas. Que tiraram dúvidas com as minhas postagens. Então, isso é muito gratificante. E esse é o principal motivo que me leva a não desistir de blogar e gravar. Então, quando a gente tem a certeza que a gente ajudou alguém, nem que seja uma pessoa. Então, a gente se sente muito satisfeita. Vale a pena todo o tempo que a gente se dedica a isso. Então, é por esse motivo. Por essas pessoas que são ajudadas. Por essas pessoas que são agradecidas. Que eu vou continuar. Tanto aqui no canal, como no blog. Ah, eu quero dizer que o vídeo de hoje é uma blogagem coletiva que a gente faz. Do grupo Blogagem Coletiva no Facebook. Então, tem várias outras meninas e meninos gravando esse mesmo vídeo. Ou fazendo post sobre esse mesmo tema. Já pensou em parar de blogar ou gravar. Então, eu vou deixar o link de alguns canais aqui para vocês. E se liguem no que essa galera tem para falar. Então, para incentivar a realmente não parar de blogar e gravar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E virar seguidor lá no blog. Deixe seu joinha aqui para mim. Compartilhe o post. Compartilhe o vídeo. Divulgue para os seus amigos. Conhecerem o canal da Vuvir. E fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o nosso próximo encontro.